Fala galera, aqui eu falo com vocês, aqui é o OVS, treinando mais um vídeo pra vocês, tá? E dessa vez eu tô aqui um pouco pra falar sobre os campeonatos que nós temos aqui. Na verdade, dentro da comunidade Call of Duty, eu vim indicar e apresentar pra vocês quais são as formas que a gente tá competindo, né? Por onde a gente tá competindo, apresentar algumas organizações, tanto de ForFan quanto de organizações que estão fazendo campeonatos valendo dinheiro ou algum tipo de premiação. A começar pela maior de todas, né? No caso, a brasileira, que no caso seria a nossa liga principal, contando com Pro League e Open League, pelo menos na parte do IW. E que ainda não começou sua pré-temporada, que é a BSOG, ou a BSOG, no caso a Presidente Series of Game, que tem presença na Band Esports, né? Pelo menos tinha, se eu não me engano. Se eu não me engano, ainda tem. Tinha presença na Band Esports, é a dona da nossa liga principal. Conseguiu uma vaga da gente no circuito do CWL, né? Que é o circuito mundial de COD. Então, basicamente, tudo que a gente tem, a gente deve a BSOG. Muito obrigado, BSOG, por não ter desistido do COD. É isso aí. A segunda maiorzinha, que eu acredito que exista e esteja mais ativa, eu acho que é o OS, ou A-S, sei lá, W-A-S, W-A-S, né? Que, se eu não me engano, o dono único é o Borjão. Ex-ADM da Neys, ex-ADM da Zeus, hoje acho que é a DM da Ashore na parte do Rainbow Six Siege. E o dono da OS também, que tá com a CUP enunciada aí de R$750,00 pra começo, eu acho que é a primeira semana de janeiro, né? Que inicia os jogos. Eu vou deixar o link aqui na descrição pro Twitter deles e também o link aqui na descrição pro post do Relativo ao Campeonato. Que a inscrição, se eu não me engano, é R$50,00 e é por Mercado Livre. Então, a gente sabe que é bem confiável. E eu também confio nele, né? É um cara que nunca teve problema muito com a comunidade nesse quesito. Outra que eu gostaria de apresentar pra vocês é a WN CUP, se eu não me engano. Essa organização, ela faz basicamente CUPs for Fun e é uma das maiores vinhas aí no cenário em relação às CUPs for Fun também. Outra que eu quero apresentar pra vocês é a WW CUPs. WW CUPs, o dono, se eu não me engano, é o Vitor TKX, algo do tipo. O link aqui tá na descrição também. Eles também estão com o Campeonato Anunciado valendo dinheiro. Se eu não me engano, a inscrição custa R$25,00. Tem um time já classificado pelo campeonato que a própria WW CUPs fez. Acho que foi sábado passado. Eu tô gravando esse vídeo no dia 21. Bom, sábado passado teve aí esse campeonato. O primeiro colocado e o segundo ganhavam vaga de graça pra esse campeonato. Se eu não me engano, o time ganhou foi o time do Cocolander. Se eu não me engano, foi o time do Cocolander. Então, eles estão com vaga garantida pra esse time aí. E a inscrição custa R$25,00, também por Mercado Livre. E, se eu não me engano, é pra agora, dia 2 de dezembro. É, 2 de dezembro começa essa CUP aí. É dia único, então, se você tiver algum compromisso, é um dia só. Você não pede tanta coisa quanto da UAS, que é um mês todo, praticamente, de janeiro. Então, dia único, R$25,00. 4 players, se eu não me engano, tem mais 2 vagas pra reserva na inscrição. Então, é muito barato pra qualquer pessoa que for pagar aí. Dá menos de R$10,00 pra cada um. Levando em consideração que o ADM também pode entrar. E são mais 6 pessoas, né? Então, dá um dinheiro bacana aí. Tanto a UAS dá menos de R$10,00. Quanto a própria WW CUPs dá menos de R$10,00 pra todo mundo. Então, se organizar direitinho aí, você consegue pagar e jogar. E eu aconselho bastante a jogar esse tipo de campeonato. Porque, além de ter a possibilidade de você lucrar, né, bastante com esse tipo de campeonato. Você tem a... O espírito de competitividade é muito maior do que uma 5 for fun. Então, você já serve de pré-temporada pra liga principal, no caso a BSOG. Bom, ambas dessas 3 que eu falei são as que, que eu saiba, tem 3 campeonatos já anunciados pra COD. Uma que quer entrar no cenário, barra já está no cenário, é o Canal Joga 10, organizadora, organização que tinha como principal foco Rainbow Six Siege, nas 3 plataformas, PS4, Xbox One e PC. E agora eles estão querendo migrar, barra já migraram, com a show match entre VRT e Pitbulls, que aconteceu há 2 fins de semana atrás, se não me engano. Então, o Canal Joga 10 é uma organização bem grande, já equiparada a BSOG, em quesito de seguidores e tamanho de organização. E essas duas, tanto a Wise quanto a WWD Cup, são as que estão emergindo no cenário. Então, eu aconselho você a seguir todas as Cups que eu falei. Caso eu tenha esquecido de alguma, eu vou deixar aqui no link da descrição todas as Cups for fun ou valendo dinheiro que eu achar. Vai estar aqui tudo na descrição. Junto na descrição também tem meus links, como Facebook, Twitter, Twitch, que eu vou começar a streamar, muito provavelmente já em dezembro agora, não sei quanto está sendo esse vídeo, mas em dezembro eu começo a streamar. Então, já me segue lá, já deixa o seu follow, é de graça, obviamente. Se você quiser deixar o seu subscribe, isso custa 5,99, se eu não me engano. 5,99 dólares, se eu não me engano. Ou em real, não lembro agora, não sei passar a informação correta, então. Mas tem tudo lá bonitinho, é bem confiável também, você pode botar cartão de crédito ou depósito. E, no mais, é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada, de todas as organizações que eu já falei, tanto a UAS quanto a WW Cup. Se inscreva nesse campeonato, que é muito importante, tá? Tanto a questão da WW Cup, que é 25 reais, quanto a da UAS, que é 50 reais. Então, ambas são muito baratas a se jogar. A UAS já vale 750 reais, quase mil reais. E a WW Cup, se eu não me engano, vale 250 reais também. Então, se você conseguir ganhar as duas aí, você gasta 75 reais, basicamente, e ganha mil reais pra casa aí, pra dividir entre os players, né? 250 reais pra casa. Levando em consideração que os outros dois não vão jogar, então já é uma grana boa pra começar o ano e pra começar a pré-temporada de Besson. Vai ter um vídeo posterior aí, também, falando dos Pro Points e da vinda da CWL pro Brasil. Já era pra eu ter feito esse vídeo, mas aconteceu alguns atrasos aí, então, infelizmente, acabou não acontecendo. É isso aí, vamos ver isso aqui, valeu! Tchau!